Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje dia 13 de janeiro, sábado 13h39. Vamos para a análise dos mercados, vamos começar com os mercados mundiais. O EWZ, né? Aqui que corresponde ao Ibovespa das ADRs brasileiras negociadas em Nova York. Então tá aí, totalmente lateral, tá? Uma briga, né? Nada a fazer enquanto não houver um rompimento para cima ou aqui embaixo, tá? O índice VIX também lateralizado, muito feio. O dólar índex também lateral, você vê que ele rompeu o LTB, né? E tá fazendo uma lateralização a 21, deu uma leve virada para cima aqui, o que é bom. E tem que romper essa zona aqui agora, tá? Romper essa máxima, aí deve dar uma melhoradinha, ok? Mas é dúvida, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias aí de lado, né? Muita indefinição. O SP500, ele deu aquela entradinha nossa aqui, né? Do ponto contínuo e tá em cima do topo anterior, aí uma zona de resistência. Deixa eu ver se eu consigo traçar aqui, ó. Tá tendo uma briguinha aí, tá? Pra ir tentar depois buscar o topo histórico, né? Que é aquela linha azul, essa aqui, tá? Aqui em cima. Tem como sair um topo duplo aí? Tem, mas se somente se perder aqui embaixo, tá? Tá muito mais fácil romper lá em cima, né? Ou pelo menos testar o topo histórico do que perder aqui, mas é uma possibilidade, tá? O Dow Jones também já rompeu o TH faz tempo e agora tá lateralizando em cima de um topinho anterior. Só complica se perder essa média de 21 amarela. O Nasdaq deu um 9.1, esse aqui não teve PC, né? Porque ele fechou 3 quendros abaixo da 21, mas teve esse 9.1 aqui, deu entrada e também ainda tá bem longe do topo histórico, né? O topo histórico dele ainda, ó, nessa linha azul, lá na casa dos 16.200, aproximadamente, tá? Esse é o mais atrasado dos índices lá dos Estados Unidos. O DAX, aí já vamos entrar pra Europa. Europa, confusão total, né? Totalmente lateralizado, brigando 9.21, não tem o que fazer, tá? Alemanha, né? Nada a fazer aí. Se perder esse fundinho, dá pra tentar uma venda, tá? Que aí já perde a 21 e compra só se romper lá no alto, né? Aí dá pra tentar uma compinha. Foots, Foots, é Londres, né? Nada demais, tá? Bem confuso, lateral total também. Já coloquei minha setinha ali em cima, né? Então não tem o que fazer aí. Espanha, lateral, ó. Ele veio esse dia aqui no início da semana, bateu, segurou. No outro dia teve uma reação. Então, anteontem, abriu em gap de alta e devolveu tudo, quase perdeu o suporte. E ontem reagiu. Briga também, né? Dúvida. Se perder aqui é vendaço, tá? Vendaço, vendaço, vendaço. Por quê? Porque ele subiu sem fazer fundo. Quando sobe sem fazer fundo, geralmente é uma queda boa, tá? Suíça, lateral ou não? Também, né? Bem lateralizada, tá? Não vejo nada demais. Milão, lateral, total, tudo lateral, né? Europa, tudo lateral, tá? Tentou romper ele em cima, mas é uma resistência que não tinha ainda vários testes. É Paris. Paris já perdeu a 21, fez um pullback, entrou venda e o stop tá aqui, hein? Ó, quase sendo estopado, tá, Paris? Stop é um pouquinho acima da máxima do candle vermelho. Não vejo nada demais nesse prazo. Vamos olhar o semanal. O semanal deve estar bonito, hein? Ó, semanal segurou na 9, tá? Então é um 9.3 aí, tá? Setup 9.3 armado no semanal em Paris. Aqui é o México também, ó, 9.2, nesse caso é um 9.2 armado no semanal, tá? E o diário? O diário, 9.3 de venda. Então tem um 9.2 de compra no semanal e um 9.3 de venda no diário. Vamos ver quem vai predominar, o semanal ou o diário. O índice Merval corrigindo, tá? Testou a 9. O nosso Ibovispa, daqui a pouco eu vou olhar no Profit, mas ele tá brigando também nessa funda aqui anterior, que ele tá tentando perder a 21, mas tá bem fraco, tentou subir ontem e devolveu tudo, né? Mas ele ainda tá brigando, vamos ver o semanal. O semanal tava bonito, hein? Lembra? Ó lá, 9.3, 9.2 aliás, 9.2 armado, desloca o gatilho pra essa máxima agora, tá? Só que tá um pouco longe da 9 ainda. Então o Ibovispa, semanal, tranquilidade, tá, pessoal? Uma puxadona linda, teve esse 9.1 de livro com barra elefante. Esticou, não que teve correção no meio do caminho, agora tá corrigindo, ok? Rússia, Rússia foi embora, setup ponto contínuo, ganho de alertor, né? O stop aqui embaixo e belo trade aí quem pegou, tá? No semanal, né? Semanal, tá? Indo buscar a zona de resistência no 1.73. Nikkei, Japão, ó, coisa linda. O que que eu falei? Se rompesse aí ia dar pancada, né? Ó, foi embora, esse é o semanal, tá? Cup Rando ativada no semanal e no diário, ó, foi embora. Tá? Belo, Rão Primeiro, eu falei que não era imperdível, um padrão de alargamento oblíquo que se transformou em alargamento reto depois, tá? Coreia, Coreia vem perdendo o ímpeto, tá? Hang Seng, China, Xangai, né? Xangai não, Hong Kong, ó, 9.2 de venda armado, já deixou uma chuta de instar. Se perder essa mínima é venda. E Xangai também, tá? Shooting Star aí, 9.3 de venda. Olha o candle que ele deixou, ó. Deixa eu ver se eu consigo subir esse gráfico. Olha lá. Isso é uma Shooting Star, tá? Então, perdeu essa mínima, o stop vai ficar aqui em cima. Índia. Índia tá tentando romper mais uma vez o TH, tá? Muito forte a bolsa indiana, é a bolsa mais forte do mundo. Vai embora, tá? Vamos olhar agora o petróleo. O petróleo uma semana bem volátil, mas continua na dúvida. Foi ali em cima e voltou, tá? Ontem, né? Chegou a subir quase 3%, mas devolveu tudo. Brand to light. O ouro, nada demais também. Prata, nada demais. E o gás natural ativou 9.3, tá? 9.3 de ar ativado no gás natural. Ontem, coloca o stop aqui embaixo. Aqui foi o nosso pivô de alto, hein? Entradinha linda, linda. E tá indo buscar lá o alvo, né? Entre 3.5 e 3.6. O minério de ferro caindo forte. Tá? Não segurou na 21. Pancadão. E no semanal... Ó, semanal ele deve encontrar uma força compradora nessa 21 aqui, tá? Vamos ficar de olho. Que vai coincidir com esse topo, ó. Tá vendo? Um pouquinho acima, mas... Aqui é a região de 125.5.6, que vai ser uma região interessante para uma possível compra. Tá? Isso no semanal, né? Porque no diário não tem compra alguma, tá? Os títulos dos Estados Unidos de 10 anos fraco também. Vamos olhar o semanal. Deve ter batido na 9. Olha lá, bateu na 9.9.2 de venda, tá? Então eu vou levantar o gatilho, ó. O gatilho tava aqui. Né, ó. Aqui embaixo, agora eu trago pra cá. Então se perder aqui no semanal é venda. E o de 20 anos, idem, tá? 9.2 de venda também. E o Bitcoin, depois eu vou analisar. E aqui é o título brasileiro. Também 9.2 de venda. Beleza? No semanal, tá? Título brasileiro aí de 10 anos. Vamos agora mostrar o Bitcoin no semanal. Primeiro, ó. Ele tentou romper e não conseguiu, tá? Aqui é um setup 9.3. Foi ativado nesse candle, tá? O setup 9.3. Tá correndo. Chegou a dar um belo lucro, né? Ó. Aqui que ativou, tá? O stop é aqui embaixo, tá? Não estopou. Tá vendo? Quase estopou e foi embora. Então quem entrou aí chegou a ter um lucro de... 12%, tá? Aí bateu na minha outra resistência aqui, ó. Lembra que eu tracei várias resistências? Esse topinho, ó. Entrou bem. Você poderia ter feito uma RP aí, hein? Lembra da RP? A RP é boa. Tá? Mas segue tranquilo o Bitcoin, tá? Nada demais aí no semanal. Vamos olhar o diário? O diário tá aí. Ele chegou a romper, tá? E voltou forte, hein? Voltou forte. Então voltou pro padrão de dúvida. Que tava anteriormente, tá? Esse quendo realmente rompeu. Ficou faltando um pouquinho mais de volume, tá? Depois deu 9,3 e estopou 9,3, tá? Esse trade aqui foi estopado, 9,3, ó. Entradinha aqui na quinta-feira, né? Tá vendo? Foi e o stop tava aqui embaixo, foi estopado, tá? Então esse trade aí foi estopado, ó. Estopado bem aqui, ó. E tem uma barra elefante de venda. Só não é muito bonita por causa dessa sombrinha, tá? É porque ela tá dentro do movimento de lateralização. É o ideal. Agora, se ela tivesse da setinha pra baixo, aí era venda pesada, tá? Mas por enquanto ela tá presa aqui nessa zona. Então essa entrada aqui é meio perigosa. Quem quiser entrar, tá liberado, tá? Tem que perder essa mínima aqui, ó. Se fechasse mais pertinho da mínima, seria melhor pra barra elefante. O Ethereum, esse rompeu, tá? Rompiu, fez o pullback e já tá com 9,3. Lindo, lindo, lindo o Ethereum. 9,3. 9,2, aliás, de livro, tá? De livro. Belo trade aí de rompimento no Ethereum, né? Pubecou e já tá encontrando força compradora ali na... Opa, peraí. Aqui, ó. Esse aqui é o quê? É o topinho, ó. Aqui, ó. Nesses fundinhos, aliás, ó. Tá? O Tether. Não fez nada demais em Tether. Binance. Abriu venda, ó. Tá? Deixou uma chute em estar, perdeu mínima venda, né? Bem tranquilo, né? Chute em estar. Já abaixo da 21, tá vendo? Ripple, nada fazia. PC de venda, né? PC de venda ativado também aqui, ó. No diário. Cardano. PC de venda também com chute em estar. Tá? Ativado. Avalanche. PC de venda também ativado. Polkadot. Não vejo nada. Matic. Também nada. Link. Muito feio também dentro da lateralização. Shiba. Nada. LTC. Shiba não. Shiba deu um PC também, ó. PC de venda, tá? LTC. Nada. Nada. XLM. PC de venda também. XMR. PC de venda ativado. Crow. PC de venda também aqui, ó. Tudo PC de venda, né? RNDR. PC de venda aqui. Opa. Algo. Também PC de venda. AXS. Esse nada. Não é PC porque, nesse caso, que tá sem dente. A21, tá? FTM. PC de venda. Linda, linda, linda. Dash. Nada. Teta. Também não tô gostando. Baby. Nada. Pancake. Também não tô gostando. Se perder esse fundinho, dá pra tentar uma vendinha. Jasmine. Nada demais. KDA. Também nada demais. KSM. Nada demais. Mana feia também. PC de venda. RACA. Nada. Lateral. Sandy. PC de venda. SLP. Nada. Lateral. TheCred. Não é PC porque tá sem dente. Uni. Não é PC porque tá sem dente. XTZ. Nada. ZCash. PC de venda. 0X. Estopou o PC, né? Provavelmente. Se ele ativou aqui primeiro, estopou, tá? Agora, se ele fez a primeira máxima, aí não estopou, não. E mais que nada, né? Lateral total. Pra finalizar, AGIX. PC de venda, tá? Também acionado. Final de semana, geralmente no ano, o volume é baixinho, né? O Forex, que eu passei esses anos anteriores, nada demais. Euro Franco, que tá com PC de venda, tá? Então, Euro Franco deixou um PCzinho de venda. Franco suíço, tá? Euro Libra, já deu 9,3 de venda, ó. Coisa linda. Euro Yen, rompeu, foi lá em cima e agora tá fazendo 9,3, tá? 9,3 de compra. Aqui, ó. Euro, dólar, nada demais. Mas, se perder aqui, é venda, hein? Atenção que tá lembrando um oco. Libra, CAD, nada. Libra, Libra Franco suíço, PC de venda, tá? Libra Ien, 9,3, correção. Eu queria mais pertinho da 9, então mais um dia de correção. Libra, Neos Holandês, nada. Libra, dólar, nada. Ouro, nada. Neos Holandês, se perder aqui é venda, tá? Dólar Real, lateral, né? Mas já tá mais perto da zona de suporte. Suporte fortíssimo, 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 tá? Vários testes no passado e próximos. Então, atenção aí, Dólar Real, Forex, tá? Dólar, CAD, nada. Nada, USD, Franco. 21 segurou legal, né, ó. Nada. Ô, Power, é Power, né? Power Breakout, tá? Se perder aqui é venda. USD, Hong Kong. Ó, tá tentando esse rompimento aí que eu coloquei a setinha. Interessante, é um pivô de alta, tá? Foi lá em cima, veio aqui embaixo, tá tentando romper. A cabeça do pivô, tá? Pivô de alta, hein? Se romper, tem espaço pra subir. Dólar, Ien, voltou também. 9,3, tá? E é isso. Então, Forex, sem grandes novidades, tá? Vamos lá agora, Ibovespa. Ibovespa é definitivamente uma tendência de alta, zigue-zagues ascendentes. Zigue-zague ascendente, né, ó. E agora tá fazendo uma correção pra 21, tá? O Ibovespa não chegou a dar entrada de PC? Ou deu? Deu aqui, ó. Tá? Essa aqui não. Aqui foi o índice futuro que deu e estopou, tá? O Ibovespa deu uma entradinha aqui, só que essa aqui já é mais feia. Por quê? Porque quando ele bateu na 21, ele fez uma subidinha aqui. Eu já falei que eu não gosto dessa subidinha pra depois cair e dar entrada. Eu não gosto, né? Já mostrou fraqueza. Não pode mostrar fraqueza, tá? Mostrou fraqueza, já era. Beleza? Por enquanto, 21 segurando. O semanal é o que vai definir aí, tá? A 9, ó. Essa lilás é a 9 do semanal. Deixa eu tirar essa 21 aí. Por enquanto, 9,2 armado. O que eu vou fazer? Vou deslocar o gatilho pra cá, tá? O ideal era mais uma semana de correção. Por quê? Pra quê? Pra o Kendo encostar mais na 9 e ter o stop e ficar protegido. Porque se o Kendo agora abrir e já ativar, o stop vai ficar acima da 9. Não é bom, tá? A não ser que o primeiro Kendo abra, caia, faça uma mínima, suba e até sexta-feira ative. Aí o stop vai ficar na mínima do Kendo da semana, tá? Aí fica interessante. Entenderam? Ele cai, 2%, 3, perde a 9 e depois ele volta a subir e ativa. Isso seria interessante. Por quê? Aí o stop vai ficar na menor mínima da correção. Qual é a menor mínima? Aí vai ser da semana, né? A mínima que fez, tá? Então ele ativa com a mínima na embaixo. Aí eu coloco o stop já protegido. E não é difícil o stop, né? O IBOB cair mais de 1,5, né? Tranquilo, tá? Vamos ver. Vamos torcer pra isso, tá? Mais uma quedinha. Bem ligeira. É, vamos ver lá o índice logo, o InFoot. Olha, peraí, deixa eu tirar isso. Esse é um trade que eu faço, né? Não entradei, aí fica essas linhas. Ó, bateu na 9, perfeito. O que eu queria, o IBOB eu quero isso, ó. Tá vendo lá? O que o InFoot tá fazendo, ó. Semanal, 9,2 armado, né? Semana passada eu falei. E agora, abaixou aqui, tá? Então, semanal, sem problema. Super calçado, 400, 200, 9. Um montão de média aqui embaixo. Não quer dizer que eu não possa perder. Pode. Mas, cara, tá muito bem calçado o índice, tá? Eu vou me preparar pra um swing. Swing não, um position no índice. Position não, não vai entrar em position aqui. O stop é meio pesado, né? Deixa eu ver. 3.500 pontos é meio pesado. Mas vou tentar pegar um intraday, um 9,1, tá? Se armar, beleza? Esse aqui armou, tá vendo? Ó, 9,1 e não ativou. Esse aqui foi um PC ativado. Só que eu mostrei. Não teve volume no candle. Ele ativou, né? Dia... Dia 8, né? Aí eu mostrei dia 8, o último candle. Que ativou. Tá vendo, ó? Então, aqui não comprometeu ninguém, cara. Tá? Mas ativou, beleza? Por um triz, né? 10 pontinhos, eu acho. Foi estopado, né? Graficamente falando, foi estopado, tá? A entrada foi aqui, tá vendo? Ó, na superação dessa máxima. Ó. Olha um pouquinho abaixo. Tá vendo? Ele passou e o stop tá onde? Aqui, ó. Estopou, tá? Então, o trade foi estopado. É... Eu entraria? Eu entraria, tá? Eu entraria, eu seria estopado. Aí foi um stop de... 2.300 pontos, tá? Eu entraria nesse trade, tá? Bem bonito. Os mercados mundiais fortes, né? Infelizmente, deu pra trás, tá? Mas tu vê a briga, pessoal. Ó. Pessoal, quem tá fazendo isso? A briga aqui são os comprados. Estão defendendo posição ainda, hein? Eles não abriram ainda não, tá? Teve uma sombra. Sombra inferior, sombra inferior. Agora tentou subir. Aí os caras que tão vendendo entraram. Porra, a briga é forte aí, tá? Parece que até é orquestrado pra o semanal bater na 9 do semanal, isso. Não duvido nada. E aqui tem outro suporte, esse topo anterior também, tá? Então tá muito bem calçado o Ibovespa. Então, eu ficaria de olho mais no semanal, tá? Agora, pra entrar no diário, a gente tentar pegar um stop menor, só se tiver um 9.1. Ok? Se tiver um 9.1, né? Esse aqui desarmou, porque não ativou, desarma, tá? Voltou virar pra baixo, desarma, tá? Por enquanto, nada. Isso não é shooting star, tá? Porque shooting star dá em topo. Isso aqui é fundo, né? E é isso. Ó. Vamos olhar o que agora? O dólar, WDO. WDOFUT. Lateral, né? Lateral total. O semanal do dólar, bem baixista. Olha o 9.3. Olha o 9.2 do Palex aí, ó. Ativou, tá? Vendinha. Já deu um lucro aí de 28 pontos. Semanal, tá? O dólar, se perder esse suporte, é vendaço, hein? Vendaço, vendaço. Bem interessante, tá? No semanal. E o diário tá perdendo um fundinho, hein? Mas tá tendo uma certa briga, tá? Mas tá perdendo um fundinho aí. Bem confuso, né? Vamos ver os destaques dessa sexta-feira. O destaque negativo foi o MRV, né? Destaque negativo, mas foi a nossa venda aqui. 9.3, tá? Cai, repica com volume decrescente, ó. E depois venda magnífica na quarta-feira. E lucrasso aí, quem pegou, cumpriu o meu alvo, tá? Alvo 1 e alvo 2, beleza? Com volume monstro, 21% de lucro, tá? Se perder esse nível, aí você vai ter que olhar lá pra baixo agora, hein? O próximo suporte, ó. Tem esse aqui, 7.25, né? Esse estopo já tá aqui, né? Beleza? Mais ou menos, ó. Esse topinho é esse aqui, tá? Então, já tá aí. E depois, ali embaixo. O maior volume desse papel, hein? Caracas. Nem em crise esse papel bateu um volume tão alto, tá? Começar a sair os balanços, né? É problema, tá, pessoal? Cuidado com o balanço aí. Tá batendo balanço nos Estados Unidos também. Então, volatilidade aumenta bastante. Dormir posicionado é sempre um risco, né? Mas foi uma venda excepcional, tá? E aquele detalhe que eu falo sempre pra vocês, ó. Olha quem tá aqui. As médias do Palex. Olha, olha. Tudo juntinho. O que eu falo? Trade se pega na média. Tenta achar o setup perto da média. Achou o setup perto da média, lindo. Isso aqui é uma bandeira de baixa também, ó. Mastro. Pequeno e compacto da flutuação. Mastro. Essa é a verdadeira bandeira, tá? Olha quanta coisa. Olha quanta mensagem. Já abaixo das médias, tá? Olha que beleza. O stop totalmente protegido, né? É alugar e vender, tá? Agora não. Agora tá aqui embaixo. Longe da média. Aí a chance maior é de quê? De repique. Tá? A média ficou. A primeira média tá lá em cima ainda. Então é muito grande a chance de um repique essa semana. QBTC ligado à criptomoeda, né? Fez um belo rompimento. Um power breakout. Olha que lucro, pessoal. 25%, tá? De lucro. Setup power breakout. O milho. Topo duplo do Palex também, ó. Super alertado aí pra vocês. Ó. 6% de lucro. 8% de lucro. 8,60. E bateu no meu alvo, ó. Que é o topo do... Né? É a distância do topo pra linha de sinal. Os 100 coincidiu aqui. Foi até mais, tá? Milho. Vamos ver o semanal do milho. Olha. Barra elefante. Barra elefante. 9,1 de venda. E esse trade aqui foi estopado. Ó. Subiu. Chegou a dar um lucro de 3%. Bateu no topo anterior. Esse é aquele caso de você falar. Pode ser um topo duplo? Pode. Então tu faz um RP. Pra tu não devolver esse lucro todo e ainda ser estopado, né? Tá? Sempre é bom fazer RPzinha. Olha que barra, hein? Que barra, cara. E o mensal, hein? Deixa eu dar uma olhadinha. Hum, olha lá. Olha o mensal, Palex. Perdeu a milha. Vamos ver a ponderada. PC de venda. PC de venda no milho. É isso, ó. 7,20 de lucro. Gráfico mensal demais, né? PCzinho de venda, tá? Não entrou volume. Tá vendo? Ó, na subida. Ó, o volume sempre abaixo da média. É sinal de repique, tá? Então, três prazos você analisando. Lindo, lindo, lindo. Semanal. É o único que não tinha venda era o semanal, tá? Porque tava dando compra, né? Agora o mensal e o diário venda. Beleza? Caiu a semana toda, né, o milho? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Gol! Gol! Aí, venda igual, ó. Da MRV aqui, ó. Pullback. Zona de suporte perdido. Aqui tava movimento esticado, ó. Ativo tinha caído 16%. Você vai vender? Não, né? Aí ele faz um pullback, deixa o 9,3%. Perdeu, venda. Igualzinho, MRV, ó. É o que eu falo, cara. Você vendo um, né? Eu explicando qualquer trade aqui do passado, ó. Aqui, ó. Pullback perdeu mínima venda. Tá vendo, ó. Ó. Pullback bateu na 21%. Várias médias juntas. Ó, que beleza. 80, 200. Perdeu mínima venda. Ó, que beleza. Porra, guarda a configuração, cara. Guarda a configuração. O que serve? Tá vendo? Dois ativos essa semana. Gol e MRV. Idênticos. Tá? Olha a Gol, Alvo, ó. Vazio gráfico. Eu sempre falo, ó. Vazião gráfico, hein? Isso que é bom. Trade bom é esse, tá? Você vai vir, ninguém sabe. Mas você, é o trade que você pode entrar com capitalzinho até maior. Tesla, BDR. Olha o 9,1. Olha o 9,1 aqui em cima. Ninguém deu nada. Ó, vendaço, hein? Depois de ter o 9,2 aqui, ó. Pullback. Médias juntas, 9,2. Tá? Esse é o 9,2 default, né? Espaço também, ó. Porque subiu sem fazer fundo, tá? Tesla, BDR, né? Não é a ação da Tesla, é o recibo. Ambipar, ó. Repicou. Vamos ver a ponderada. 21 ponderada caindo. PC de venda. Ó, 6%. Ambipar. Light. Light está confusa, né? Vamos ver o semanal da Light? Então. Vou colocar aqui minhas médias. Não estou vendo nada, tá? Não é PC porque a 21 está virada para baixo. Ok? Deixa eu ver o mensal rapidinho, cara. É. Não tem nada não, Light, tá? O café, hum, também, ó. Deu venda, estopou, tá? E está caindo de novo. Isso acontece. Aqui, ó. Aqui foi o stop. Né, ó. Esse aqui é do verde, estopou. E aqui foi a venda, 9,3. Tá? E agora caiu. Azar, né? Acontece, pessoal. Acontece. RAPT. Opa. RAPT que é maleoa. Vamos lá. Tá num topo duplo. Você perder aqui complica, tá? Espaço para cair. Vazia um gráfico, hein? Vazia um gráfico também. O alvo mais ou menos aqui, ó. Nesse topo, tá? RAPT. Trisul também, 9,3, ó. 9,3 de venda. Soma, 9,3 de compra. Armou, né? Tem espaço para subir esse papel, né? Aqui deu uma copyrando linda, ó. A entradinha da copyrando do Palex, ó. Ó. 16, né? Copyrando, vocês lembram, né? Ó. Perna de alta. Aí faz a xícara, a alça e rompeu, ó. Tá? Soma. Movidas. Perdendo suporte. Tendinit. Uh! Olha! Igual a MRV também, só que aqui é um 9,2. Ó. Bandeira de baixa, tá? Bandeira de baixa, tendinit. 15,30 de lucro. E aqui teve o pivôzinho, hein? Ombro, cabeça a ombro do Palex, que ninguém vê, mas o Palex não deixa passar, tá? Ó. Aqui, ó. Peraí, deixa eu fazer de novo. Amarelinho, ó. Ó. Perna de alta. Tá vendo? Ó. Primeiro ombro. Olha lá. Aí vem a cabeça, ó. 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 Olha o ombro, dois. Parece um foguete, ó. Só que esse foguete joga para baixo, né? Ó. Lindo, né? Lindo. Olha que coisa linda, pessoal. É isso que vocês têm que começar a observar, tá? E aqui foi a bandeira, ó. Bandeirinha linda também. Perdeu mínima venda. Demais. E aqui, treidaço, lucro de 32%. Quem pegou, né? Pomo. Correção normal para 21, deve ter chegado na ponderada, ó. Ponderada chegou, ó. Ponderada PC, ponderada PC, ponderada PC, ponderada PC, ponderada PC. Deu tudo certo. Todos os PCs deram certo, tá? Vamos ver se esse aí vai dar. Agora tem divergência gritante, né? Mas mesmo esse aqui com divergência deu certo, ó. Divergência, tá vendo, ó. Mas deu o PCzinho aqui e subiu ainda 11%. Azul, olha o PC de venda, azul de ar aqui, ó. Embicamento que eu falei para você, 200 exponencial, 21 ponderada. Olha a vendinha. Shooting Star, 6%. Vídeo de quarta. Quinta, não deu pra fazer vídeo, tá? Eu tô vendo agora, beleza? CPFE também perdendo o fundinho. Vamos lá. Vale. Vale tá na zona do perigo ainda, hein. Minério derretendo, né. E vale até não caiu muito não, hein. Tá? Vamos ver o semanal da Vale. Ele tá segurando a 21, ó. 21 ponderada, tá? 21 ponderada. Segurando. A aritmética mais embaixo. Virou a 9 pra baixo. Vale no semanal. Semanal ainda tá tranquilo. Cielo. Cielo deu entrada 9,2. Estopou, tá? Estopou o diário, o Cielo e o semanal. Semanal, não. Precisa corrigir realmente, ó. Tá muito longe da 9, tá? E numa zona de resistência. Quando o semanal tá muito esticado, cuidado com o trade de correção na 9 do diário. Cielo foi bem característico. Porto Seguro perdeu a 21. Foi estopado esse trade aqui, ó. Porto Seguro, ó. Não andou, tá vendo, ó? Quando não anda, o que eu faço? Eu estopo, né? Eu saio fora. Eu falei, eu espero dois dias, no máximo três. Se o ativo não andar, eu caio fora, tá? Antes do estop. Susb. Susb deu entrada. Tá vendo aqui? E voltou, tá? PCzinho. Ah não, já tinha saído, já tinha dado entrada de PC aqui, tá? Agora que eu tô vendo, foi estopado, tá? Foi estopado. Susb. Embraer. PC de venda, ó. Ativou, tá? Ontem. Deixa eu ver o semanal. Semanal tá em cima da 9. Falei que poderia sair um 9.4, né? Armou, tá? Só que deixou essa sombra aí, não ficou muito bonito, não. Mas é um 9.4. Beleza? Peraí. Embraer. Vamos olhar Petro agora, rapidinho. Petro forte, né? Nem corrige o semanal. Nem corrige, tá vendo? O diário deu stop, tá? Aqui, ó. Aquela entradinha. Né? E depois voltou tudo. Fez igual o petróleo ontem, perto. Subiu e caiu, né? É, BBDC. Também tinha perdido um fundo. Deixa eu ver. Olha que vendão de ombro-cabeça também, ó. Lindo. 4,80. Vamos ver o semanal se bateu em alguma média. Por enquanto deve estar na ponderada, hein? Ponderada chegando, hein? Atenção, tá? Vamos olhar. Bipac. Bipac tava bonita. Olha que trade lindo. Bipac, 9,3. Deu esse PC, né? Foi embora o Bipac, tá? Ó. Foi embora. 5,80 de lucro. PCzinho, tá? A 21 como segurou aqui, tá vendo, ó? A queda de ontem. Incrível, Bipac, cara. Deixa eu ver como é que foi o intraday dela. Olha que pan... Ah, abriram pancando. Dando uma pancada, né? Pancadão e foi embora depois. Olha, meteu uma barra elefante de ignição. Foi embora. Barra elefante de ignição, tá? Bem bonito. Bonito, bonito, bonito. Deixa eu ver se no 5 deu também. No 5, não. Deixa eu ver se deu um fecha fora, fechou dentro aqui, ó. Deu. Fechou fora, fechou dentro, ó. Fecha fora, fecha dentro, superou a máxima compra. Você deu bem quem pegou, tá? Você tá fechou fora, fechou dentro. Vamos ver agora... Sambi. Cadê? Sambi 11. Feia, também perdendo suporte. 9,1 de venda bonito, hein? 9,1 de venda bonito. IRB. IRB tá indo lá buscar o suporte, né? Eu falei, ó. Aqui embaixo, tá? Vamos ver GGBR4, que tava fraca. Olha que pancadão, barra elefante, nosso trade, ó. 4,1 de lucro, barra elefante. Deixa eu ver o semanal. Bem feio, hein? Bem feio, hein? Os eminas. Ih! Pullback, sem volume. Cuidado, hein? Cuidado, cuidado, cuidado. Quem tiver comprado ou quem queira vender. Aí não, aí não precisa ter cuidado, não. Vendia, vender, tá? Vamos ver o semanal. O semanal que tá o problema, ó. Tá em cima da MM9, tá vendo, ó. Tirar essa linha aqui, vertical. Tá com 9... 9,2, tá? Armado. Semanal. CSN também deve estar, tá? Olha lá. Também. Aí é 9,3, tá? E no diário, CSN também perdeu mínima. Só que o semanal tá mais bonitinho. Pra... Pra operação de vendas. Aqui ainda não fez um pullback legal. Tava precisando corrigir também. Esses ativos subiram muito, né? Deixa eu ver... COGN. E... Feia, né? Ombro, cabeça, ombro, tá? Ombro, cabeça, ombro, linha de pescoço. Cuidado aí, tá? Tá bem bonito esse ombro, cabeça, ombro. Eles já perceberam, ó. Tão defendendo, tá vendo? As sombrinhas, ó. VEG devolvendo tudo. Cirela. Mala demais também. Deixa eu ver o semanal. Olha que bonito. 9,4, tá? 9,4, Cirela. E talvez um cup of renda, hein? Talvez uma cup of renda, ó. Perna de alta, xícara. É uma possível alça aqui, hein? Tá? Bem bonita a Cirela. E tem que romper essa zona fortíssima de resistência. Possível cup. Randall. Ontem, o que subiu? Picard. Olha, Picard reagiu legal. Meu Deus. Barra elefante. Igual a essa, hein? Tá? Só que essa tá melhor. Por quê? Porque tem uma sombrinha menor. Tá? Então, barra elefante, Picard. 9,1 também. Tá? Camil. Olha, barra elefante também. Só que essa aí, deixa eu ver se foi leilão. Não. Caramba. Muito forte, cara. Meu Deus. Olha o 60. Você vai ter que corrigir. Tá? Cuidado. Não dá pra entrar, não. A suquitinha aqui, segurando, pessoal. A suquitinha. Deixou um martelinho. Superou a máxima, ó. Lindo, né? 10%. Tá vendo, ó. Quem conhece a suquita? E aqui? Aqui também tem um trezinho, ó. 2%. Aí abriu venda e depois foi estopada essa venda, ó. Bem estranha essa queda, né? Uma queda forte. Vai ver uma alta forte. Bem estranho isso. Carrefour. Semanal. Ó. 9,2. Ativou, tá? 9,2 ativado. Carrefour. É... Gafisa. Linda Gafisa. Foi embora 9... Olha que só treinar 9,3 aqui, ó. Gafisa demais. O que é que houve um Gafisa? Olha o semanal da Gafisa. Que lindo aqui também. 9,3, tá? 120% de lucro, cara. Incrível. Meu Deus. Semanal é demais. Viver e deixar rolar o sentimento. Cuprando. Rap vida. Lateral. Aí não dá. Lupa. Lateral. Amer. Nada. Emiglu. Ó o 9,1 da Emiglu. Olha o 9,1. Já deixando esse candle pra trás, ó. Coisa linda. 13% de lucro. Semanal. 9,1 bonito. Esse não é 9,4 não. Apesar de virar pra baixo, virar pra cima. Porque aqui já teve o setup antes, tá? 9,1. Emiglu. Show. Nada. Anin. Olha a coisa linda. Ativou, Anin, tá? 9,3. Linda, Anin. Semanal. Porto Belo. Segurou na 9, hein? Bonitinha, Porto Belo. Florém. 9,3. BR Foods. Ponderada, 21. Uh, PC. PC. CVC. PC. Mafrig. Nada. Deixa eu ver o diário. Lateral, né? Mafriga é... Ih, se a Mafriga perder isso aí já era, pessoal. Cuidado aí, tá? Se perder aqui, complica, hein? Colocar até setinha. O pessoal deve estar de olho aí, ó. Ultrapá segue linda. Cara, raramente eu ouvi ultrapá assim. Tão linda, tão linda, tão linda, tão linda. Meu Deus. Banco Pan. Nada. Qual foi aquele banco que deu aquele puxadão lindo, hein? Recordada. Pine. Corrigiu. Bateu na 21 ponderada. Quer ver, ó? Olha lá. PC, tá? PC. DXCO. Nada. STBP. Hum, bonito, hein? Ó, corrigiu. Deve estar a 9 aí. Já ativou a 9,2. Tá? Ativou já. Tá? Então, ativo. Viu? Primeiro, ele ativou. Ele abriu aqui embaixo. Então, ele fez a mínima aqui, ó. Que eu falei daquele exemplo que eu queria, né? E subiu e ativou. Então, onde é que vai ficar o stop? Na menor mínima da correção. Aqui, ó. Abaixo, né? Um centavo abaixo. Tá? Igual aqui, ó. Ele abriu, não ativou. Primeiro ele veio, fez a mínima. Aí, depois subiu, deixou. Aí, tu marca o gatilho, joga o gatilho, tá? Cozã. Bonita também, Cozã, hein? PetroRio. Lateral ainda. Amar. Amar tá feia. 9,3 também, ó. De venda aqui, ó. Lindo, lindo, lindo. 10% essa semana. Entrada quarta-feira, hein? Igual a MRV também. E a NIN. TRADE. Ah, o TRADE aí, coitado. Tá no fundo histórico. TRADE. Natura. Lateral. Agro. Feia. B3. É, B3 foi feia. Semana chata na B3, hein? Ó, o Semana 9 deve estar bonito. Tá, lá. Olha lá. Parece que falou, tá, cara. 9,3, tá? Desloca gatilho, ó. Tava aqui, armou. Aí, semana passada, a gente deslocou pra cá. E essa semana eu posso deslocar pode, porque a 9 tá subindo e o Kendo ficou mais bonito. E o Stop menor. Olha que beleza. Então, o Stopzinho de quanto aí? 5%. Então, se a bolsa voltar a subir, é interessante, hein? Mas tá tendo um processo de lateralização. Não é tendência de alta, tá? Esse 9,3 não tá em tendência de alta. Ok? Nesse prazo semanal. Tots, linda, 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 linda. Parou na 9, entrou a reação, ó. Meu Deus. Zona de suporte, antiga resistência. Vamos ver se tem alguma cor. Kepler. Feia. Bife. Aqui pra vendinha de bife, ó. Ponderada, tá? Ponderada, ó. Olha lá. Lindo PC, né? PCzinho, ó. Na ponderada, coisa linda. A 21 ponderada é muito boa, pessoal, tá? Eu sugiro vocês usarem também. Eu uso as duas, né? Uma em cada gráfico, tá? Vamos ver vivo. Você já corrigiu. Corrigiu, ó. Entrou a reação. Quem? Deve ser a ponderada. Deve estar perto. Ó. Olha lá. Putz. Essa foi demais. Eu falei da ponderada e a ponderada. Porque se você ficar esperando, essa aqui tá longe, ó. Aí tu fala, porra, por que essa porcaria reagiu aqui? Aí tu mete a ponderada, olha lá. Coisa linda. Incrível, cara. Bateu, entrou. Daqui a pouco tá todo mundo usando. Aí já era. Aí não funciona mais. Média sempre vai funcionar. Média milenar, né? Cristal tá feia. Pets. O Pets tava mal. Piorou. Tá mal ainda. Caramba, olha a Pets, cara. Que tristeza. Ramo tão bom de cachorro, né? De animais. E ela não consegue se dar bem. Vamos lá. O mercadinho aqui que eu compro, né? Mercadinho não. O cara lá que tem uma lojinha pequenininha. Tem um estoque bom, cara. Ótimo atendimento. Tem preço melhor que a Pets. É mole. Gente boa. Ele é a esposa do trabalho. Não dá nada pelo lugar, cara. Aí tu entra assim, pequenininho, mas tudo organizadinho, bonitinho. Porra, um puto estoque de ração até o tempo. Ainda tem um galpão, o Jimi falou. Um galpão que tem muito mais. Fala, cara, eu tenho um galpão que tá cheio de ração lá. Aí eu pego de lá e trago pra cá. Tá sempre cheio. Tá se dando bem. Ração pra passarinho, ração pra gato, pra peixe. A pessoa crescendo é bonito, cara. Ele é a esposa. E a filha também ajuda. Às vezes. É isso, galera. Acho que eu falei tudo praticamente, né? Tasa, Tasa, Tasa. Antigamente ficava assim no Tasa aí, ó. Bruno Malk gosta. Aí lateral, tá? Tasa já era. Aliar. Olha que coisa feia. PC, né? Já ativou, tá? Não, aqui tá melhor, componderado, ó. Que aqui ainda tava meio longe. Aí eu recuo pra 21. Tá? Quem quiser entrar ainda dá. Copel, sempre bem, né? Copel tá sempre bem, ó. Tranquilaça. Vamos ver a transmissão. Também melhor ainda. Transmissão melhor ainda. Olha que isso, cara. Olha! Aquele rompimento que eu falei, que me acompanhava. Lembra? Eu falei, cara, isso aí não costuma falhar. Foi o NIP e ela. Olha o lucro. Quem entrou? É só carregar, cara. 150. Aí depois rompeu outro aqui agora, ó. Tá rompendo outro, ó. É característica desse ativo. Ele sobe, ele fica 2, 3 anos parado, ó. E depois rompe de novo, ó. Ai. Vamos ver aquela outra. Tá ESA. Também é boa pra caramba. Tá aí 11. Aí. Cara, acertou elétrico e não tem erro, cara. Não tem erro, ó. É só não entrar a Dilma. Se entrar a Dilma, aí já era. Foi a única vez que eu vi setor elétrico ruim foi quando a Dilma rasgou uns contratos lá e, porra, detonaram. Mas rapidinho recupera também. Olha o anual. Olha o anual desse ativo. É brincadeira, né, cara? Olha. Olha. Que isso. Ainda paga dividendo, ó. Olha quantos dividendos. Meu Deus. Juros. É uma coisa melhor. Ai, ai. Isso aí. Até CEMIG ficou boa, né? Olha lá. Você já sente que CEMIG é outro nível, né? Mais devagar, ó. Tá vendo? Até CEMIG ficou boa. É isso, galera. Então, abraço. Fiquem com Deus. E até semana que vem, tá? Abração. Bom final de semana a todos.